Música Fala rapaziada do Portai Kings Gameplay, tamo aqui juntos pra mais um gameplay clássico de Minecraft Não percam a quinta parte dessa série de gameplays logo após a vinheta Vai! Estamos aqui agora galera pra jogar um jogo mais que épico, Minecraft, que é um joguinho do demônio Eu quero mostrar pra vocês que a minha casa está melhor, ô caralho, levanta, vou Enfim, minha casa está começando a tomar a forma da minha casa antiga no outro servidor O meu painel está já melhor do que o do meu servidor antigo Isso graças a uma pequena coisa que eu fiz lá embaixo e que já está funcionando Senhoras e senhores, eu não gravei enquanto eu fazia porque isso aqui levou um bom tempo Levou tempo pra caramba mesmo Apresento tudo para os senhores a minha fábrica de Ultimate Enfim, ela é gigante galera, é gigante, é gigante Na prática o que acontece? Eu coloco aqui no input um solar panel E sai aqui no output um Ultimate Hybrid Solar Panel Painel Solar Ultimate A forma como isso funciona é gigante, é muita, é intricada, tem... Bom, é só vocês contarem essas maquininhas aqui, cada maquininha dessas faz uma coisa Transforma o Mader em uma coisa diferente Ou o resultado é uma coisa diferente, enfim Isso aqui eu coloquei no lugar das mesas de trabalho automática Eu não lembro se no outro vídeo estava mesa de trabalho automática ou já estava isso aqui Isso aqui é mais rápido, mais forte, mas é muito melhor que uma mesa de trabalho automática Enfim, só que isso não é do Industrial Craft, isso precisa de energia térmica Então usei um transformador para transformar energia elétrica em energia térmica Mantenho essas máquinas todas ligadas No lugar dos motores, eu coloquei os motores todos por gates Que é um negócio que faz o transporte muito mais rápido que por motor Do que esses bons velhos motor E que é feita com isso aqui Uma mesa de montagem automática Para mim, eu vou fazer a mesa de montagem automática Deixa eu só fazer a porra toda, fica mais estre aqui Se usa, para mim carregar ela eu preciso de lasers Que são essas máquinas aqui que transformam energia térmica Que lançam energia térmica em forma de laser nessa máquina para produzir as coisas Está tampado, está escondido Eu fiz esse negócio para ser bonito, mas na prática por debaixo daqui Na prática aqui embaixo dessa Embaixo quando eu digo escondido Por trás dos panos tem todo um circuito elétrico desse tipo aqui Que é o circuito elétrico térmico Enfim, funciona galera Funciona Eu não lembro se eu vou mostrar para vocês Eu vou tentar dar uma mostrada Enfim, esse Master of Brickator produz E o Medra que é transformado em carvão Que daí tem dois tipos Um carvão enviado para cá e vira carbon plate Que é juntado com pederneira Que cai aqui Que é juntado com obsidian Que sai lá como qual chunk Outro carvão vai passar outra máquina aqui Que enfim Vai transformar esse carbon Em carbon Esse carbon aqui Carbon plate Que vai usar nessa outra máquina aqui Carbon plate Junto com erigium Or plate Enfim, isso aqui Isso aqui Isso aqui Bom, metade disso aqui faz painel advanced Nós temos aquela Uma parte Eu acho que eu não cheguei Vou mostrar para vocês já Basicamente Daqui Dessa linha para cá É para fazer solar pen Para fazer Para fazer sunari Um aloe Esse meio todo É para fazer Advanced Quem é que está aí? Mais esse pedaço aqui Faz advanced Aqui está gravando E com mais essas pontas aqui Que não tinha antes Enfim, as coisas mudaram bastante A casa está maior Eu já estou mais rico E eu ajudei na metade Falta sete painéis lá em cima Para mim terminar o negócio E eu estou construindo minha casa? Não é se meus calcos estarem errados Estarem corretos Se eu coloquei sete solar pen Eu tenho que ter sete ultimate Então eu vou terminar O meu letreiro agora Ao vivo com vocês E já vou anunciar O meu novo projeto Eu tenho uma fábrica De ultimate galera Então o meu objetivo agora É até semana que vem Ter produzido Ultimates o suficiente Para mim fazer um projeto De ostentação um pouquinho maior Que eu não vou dizer aqui Mas que vai É um projeto de ostentação Que vai ultimate para caramba Mas para caramba mesmo Eu vou ter que passar uma semana Fazendo solar pen Não na prática O meu irmão vai se fuder Fazendo solar pen Para mim Se ele quiser Se ele quiser Se ele quiser que eu dê ultimate Para ele fazer solar pen No processo Não vai ter aquele painel Do fundo de ouro Com o portal R15 gameplay de ouro Porque lá era uma porcaria Um dia eu vou terminar a minha casa E eu quero mostrar aqui O mundo do servidor Aqui está a minha casa Normal Bonitinha Perfeita Linda pra caralho Faltando metade Faltando metade Aqui está Pelo menos próximos uns dos outros Tem uma boa distância entre nós Só que eu estou de Né De Ravishestplate Eu acho que eu não estava No outro vídeo Eu não lembro Não lembro mesmo Eu e o mano com o Ravishestplate Porque eu gravei Ele faz uma semana Ele foi ao ar Ontem Ou seja Ele foi ao ar atrasado Ele foi no sábado Se não me engano Ou domingo Enfim Ele foi ao ar ontem Não Ele foi ontem Se foi ontem Foi sábado Ele foi ao ar ontem E hoje que eu estou gravando No dia seguinte Domingo Eu estou gravando Esse gameplayzinho bonito aqui Que vai ao ar semana que vem Bom Nessa semana Dependendo do ponto de vista Das pessoas Vai merda É vai ao ar Isso é estranho de dizer Enfim Se tudo der certo Você já viu O primeiro gameplay Do Watch Dogs Talvez mais de um gameplay Eu não sei ainda Enfim Eu tenho que tampar Isso aqui ainda Vou fazer uma piscina balaqueira E do outro lado E junto Eu vou fazer O meu projeto De assentação Provavelmente no meio Isso aqui Com a piscina na volta Vai ser O meu projeto De assentação Vai ser muito legal Vai ser legal pra caramba Boa noite Senhor desktop Se tu abrir a boca De novo no meu gameplay Tu vai morrer E era isso galera Eu não sei mais o que dizer Já estamos com 7 minutos De vídeo 7 minutos de vídeo É um número Bastante Bomzinho Traduzindo é um drops Não é um drops É um vídeo E tu vai sair do meu quarto Quando é um vídeo Pequeno de 7 minutos Só pra tu fazer uma coisa Como botar painel ali Enfim Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Eu não fiz um tutorial bom Explico o que cada coisa faz Mas Eu quero que vocês vejam Que não é pouca coisa Pra fazer isso aqui Que não é fácil Eu levei muito tempo Pra deixar isso pronto E é muita coisa Vocês estão vendo A parte de cima Eu vou mostrar a parte de baixo Pra quem acha que é só isso aqui Não é só isso aqui Essa é a parte de cima Daí nós temos a parte de baixo Que chega a ser tão maior Quanto Não Não chega a ser tão maior Quanto Mas tem muito cabo Correndo aqui pro baixo Também Muita coisa acontecendo Do lado de baixo Nas laterais da casa Enfim É um projeto Que A ostentação muito grande E com muitas Bem dificilzinho De se fazer E depois o Olha só A mão de obra A mão de obra Só visualmente A mão de obra E depois o meu irmão Ele vai tirar todas as pedras Ele vai botar Vidro reforçado Pra poderem ver Todo o projeto A ostentação Que ele fez Eu ainda não sei Isso era uma ideia Mas eu já Dá muito trabalho Ah Diz qual o server E bota o IP Lá embaixo Se eles quiserem entrar E ver Com os próprios olhos Como é que tá ficando Não Eu já dei o nome de server Pessoal Que seja um pouquinho mais esperto Localize o servidor Né E jogue Espero que vocês tenham gostado do vídeo Dá uma passadinha rápida Lá na vila dos picos Clique em gostei Se inscreve no canal E coisa e tal E tal e coisa Você já deve ter visto Que agora os vídeos Estão com novo Tem uma paginazinha De finalização Bem legal Em que dá pra ver O que tá acontecendo Matei Matei o mosquitinho Caralho Caralho Por que veio no meio do saco Matei o mosquitinho Aqui eu tô fazendo o diamante O bloco de diamante Pra fazer as coisas É isso moçada Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Que vocês estejam ouvindo meu irmão Agonizando no chão E é isso Tchau E até o próximo gameplay Tchau